Olá, boa noite! Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa DVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nós estamos aqui nesse horário, 18 horas, para defender os nossos direitos. Então nós todos os dias estamos aqui para fazer os programas de utilidade pública, para defender direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito previdenciário, direito imobiliário e direito de família e sucessões. São os direitos que nós defendemos aqui, porque nós temos muitos direitos, então nós precisamos ser alguém que defenda. Eu sempre trago advogados, professores universitários, desembargadores, procuradores de justiça, sempre tem alguém aqui que vai fazer alguma coisa a respeito dos direitos que nós temos. E alguma coisa, quando eu digo, eles vão responder as perguntas, os questionamentos que vocês nos enviam. E eu vou dar o endereço para vocês, para que vocês possam mandar as perguntas. Esse que está na tela aí. Nós estamos, vocês podem mandar as perguntas para consumidorempauta.com.br. Você pode mandar também a pergunta para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, prefixo aqui de Porto Alegre. E podem também, e o número é 985-946-773. Esse é o nosso WhatsApp. Eu até vou repetir, porque eu me enganei um pouco aí no meio. Então é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Esse é o número do nosso WhatsApp. Se você quiser acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, é só entrar em Facebook ali no endereço que está aí na tela, para que vocês possam ver direitinho. E pode também acompanhar o nosso programa no YouTube, porque o programa de hoje, por exemplo, daqui um dia ou dois, estará já no YouTube. E você pode ter todos os programas completos no YouTube. Esse programa vai ao ar diariamente também, a sexta-feira, diariamente às oito horas da tarde, às seis horas da tarde. Hoje eu estou ruim mesmo, eu estou me confundindo o todo. Vai às seis horas da tarde e também reprisa às sete e quinze da manhã. Quer dizer que o programa de hoje, vocês vão poder assistir também, se ficar alguma dúvida, amanhã às sete e quinze. Mas também não vou falar muito, porque esse programa fica um pouco mais curto com o horário político. Então a gente já vai dar uma adiantada no programa. Vamos falar hoje de direito comercial. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa de hoje, eu aqui no meu escritório e ele lá no escritório dele. O João Custódio, que é diretor executivo da Fortus Group e empresário contábil e contador. Boa noite, João. Prazer em recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Sempre é uma felicidade muito grande estar aqui no programa, compartilhando e trazendo informações para o público geral. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e eu vou tentar tirar do João o máximo possível. Nós vamos tratar hoje do PIX, eu acho que é isso que é assim que se diz. E nós vamos saber dessas coisas todas. E essa semana o João também fez uma live aqui conosco, eu participei, tive a honra de participar, anunciando novas promoções que o grupo Fortus está fazendo em Porto Alegre e vai fazendo no Brasil inteiro. Mas isso é questão pessoal deles lá, é um empreendimento que eles têm muito futuro e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. João, então hoje nós vamos falar de PIX, é isso, né? É P-I-X que se diz? É isso mesmo. É PIX, né? Bom, e eu sei que isso é uma coisa que está tomando conta do Brasil e tem muita gente falando e eu sou que nem aos telespectadores que estão perguntando para vocês aqui. Eu fico também, vou ouvir atentamente para ficar sabendo, por exemplo, a pergunta do Enio de Arco Verde. Ele pergunta o que é o PIX. E daí, João, o que é o PIX, afinal de contas? Então, boa noite, sou o Enio de Arco Verde, obrigado pela pergunta. O PIX é uma nova forma, um novo meio de pagamento. E ele é um pagamento instantâneo, que vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, hoje, quando a gente faz um TED, a gente pode fazer um TED até lá, até as 16h30, 17h, conforme o banco. Se a gente enviar um DOC, ele já só entra na compensação à noite. E o PIX, ele vai... Quando a gente fizer uma transação em PIX, ele tem até 10 segundos para entrar na conta da pessoa. Então, se eu fizer uma transferência para a conta do Machado, por PIX, o dinheiro vai estar na conta do Machado em até 10 segundos. Embora o tempo médio estimado seja de apenas 4 segundos. Então, às vezes, vai ser mais rápido fazer uma transferência de PIX do que botar a mão na carteira, tirar o dinheiro e dar para a pessoa, para quem a gente tem que pagar alguma coisa. Então, realmente, é uma nova forma de pagamento que está revolucionando o nosso... vai estar mudando o nosso dia a dia daqui para frente. E, já que você... Eu não falei nada. Foi o João que falou. Diz que se tiver que depositar alguma coisa na conta do Machado, pode depositar à vontade, João. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Pode. Aqui o que entra... Aqui entra sempre bem. Sem problema nenhum. Brincadeira, João. Brincadeira. Só me passa a tua chave para me fazer a transferência daí, então. Tá bom, então. Eu vou depois, então. Vou prestar bem atenção nas perguntas aqui e depois eu passo. O Augusto de Sapucaia, ele quer saber o seguinte. Quais os benefícios para os clientes com PIX? Vamos lá. Obrigado, Augusto, pela pergunta também. Sapucaia, que é a cidade pertinha aqui de Porto Alegre. O primeiro grande benefício é que o custo é zero, será zero para a pessoa física e para os microempreendedores individuais. Então, hoje, se eu fizer uma transferência por DOC ou TED, vou ter um custo lá em torno de R$ 8 a R$ 14 por transação. Para a pessoa física e para microempreendedores individuais, o custo será zero. Ele vai ser mais rápido, vai ser mais prático. Porque quando eu fizer a transferência da chave, por exemplo, que eu brinquei agora com o Machado, essa chave que o Machado vai me dar, já vai estar automaticamente junto ali. O nome, CPF, dados da agência, conta bancária. Então, vai ser muito mais prático essa transferência. Vai ser mais rápido, como eu falei, vai funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, eu posso estar no sábado e fazer uma transferência para uma outra pessoa no sábado, no domingo, 11 da noite. Então, qualquer horário eu posso fazer essa transferência. É mais seguro, tem regras de criptografia muito grandes. Então, vai dar mais segurança para as transações. Ela vai propiciar mais comodidade e também mais vendas para o comércio, porque vai ser uma nova forma de receber. Então, eu estou lá fazendo uma compra lá no centro, perto do mercado público, comprando lá umas frutas, umas verduras lá. Em vez de pagar em dinheiro, eu posso pagar com Pix. Vai ser mais eficiente, porque os DOCs, quando a gente faz uma compra hoje por DOC ou TED, o nosso vendedor lá tem que esperar entrar na conta para poder liberar o produto da gente. Agora, eu vou fazer a transferência, ele vai me liberar praticamente na hora, porque o dinheiro vai estar quase imediatamente na conta. E vai também induzir, eu acho que, a redução da movimentação de dinheiro em espécie do mercado. Vai dar mais segurança e mais comodidade para as pessoas. Então, tem vários benefícios aí com Pix. Isso, João, vou perguntar agora, é uma pergunta pessoal minha. Isso serve para qualquer banco, para quem tem conta em qualquer banco, é isso? Qualquer banco, qualquer instituição financeira. Qualquer banco, qualquer instituição financeira. Porque tem bancos que não funcionam, às vezes, no sábado, no domingo, a gente quer fazer uma transferência e não consegue. É difícil não fazer, mas com o Pix não vai ter mais esse problema. Não vai ter mais esse problema. A gente pode fazer transferência em qualquer hora do dia, da noite, final de semana, feriado. Então, tá, João, fica tranquilo que daqui a pouco eu passo a chave aí. Mas a próxima pergunta é do Gustavo, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber quando podemos realizar pagamentos com o Pix. É mais ou menos o que você respondeu agora, mas agora vamos esclarecer bem. Bom, então, boa noite, Gustavo, aqui de Porto Alegre. Então, agora, dia 5 de outubro, os bancos começaram a fazer os registros das chaves do Pix. A chave é como se fosse um apelido da conta. A partir do dia 3 de novembro, já vão começar a iniciar a abertura do serviço. E no dia 16 de novembro, vai estar liberado para toda a população esse serviço. Então, 16 de novembro, todo mundo vai poder já usar o Pix. Quem está cadastrado no seu banco, quem já cadastrou a sua chave. E dia 5, agora, a partir do dia 5 de outubro, começou já o cadastro das chaves. Bom, mas isso aí é uma coisa maravilhosa que vai acontecer, porque tem muita gente que realmente tem uma certa dificuldade. Com o Pix não vai ter uma certa dificuldade. A pessoa vai chegar e vai entrar num estabelecimento, vai passar a chave e pronto. É isso? Você pode pagar com o celular, vai ter QR Code, vai ter várias formas de estar realizando esse pagamento. Então, vai facilitar bastante o nosso dia a dia e vai mudar bastante o nosso jeito. Hoje, se eu não fizer uma liberação aqui na empresa, um Dunted, até 16h30, eu vou ter que fazer conforme o valor, somente o agendamento para o dia seguinte. E com o Pix não, eu posso fazer qualquer hora do dia. Se eu não conseguir liberar 16h30 e sair de uma reunião às 19h, às 20h, eu posso fazer naquele horário. Então, vai trazer muito mais agilidade no nosso dia a dia. É quase dinheiro. Isso aqui é na hora. Eu vou pagar ali o... Vou no supermercado, o dinheiro que a pessoa recebe na hora. Vou comprar frutas no mercado público, pago na... Sai na hora. Então, vai ter muito mais agilidade, muito mais praticidade. Que coisa boa. E eu vou fazer uma pergunta agora, que eu tenho certeza que ela é feita pela dona Clarissa, aqui de Porto Alegre. Mas que eu tenho certeza absoluta em que todo mundo está querendo ouvir essa resposta. Eu sou obrigada a me cadastrar no Pix? É a pergunta da dona Clarissa, aqui de Porto Alegre. Boa noite, Clarissa. Obrigado pela pergunta. Não será obrigatório. Porque vai continuar tendo os meios de pagamento que já existem hoje. DOC, TED, boleto. Tudo vai continuar existindo. Então, não é obrigatório. Mas, daqui a médio prazo, como vai ser algo muito mais fácil, então há tendência que no futuro todo mundo passe a Pix. Mas não é obrigatório. Agora não é obrigatório, porque vai continuar tendo as formas que nós já tínhamos de pagamento vão continuar existindo. Bom, nós estamos falando sobre Pix, isso é uma coisa muito importante, espero que vocês prestem bem atenção. Mas, João, nós precisamos fazer um intervalo, mas ele é bem curtinho. A gente vai e volta. Tá bom, estamos aí. Nós estamos apresentando o programa Consumidor em Pauta e estamos falando hoje, aqui no programa que trata do direito comercial, de um assunto muito importante, que é o Pix. E o João Custódio, que é da Fortos Grupos, está respondendo para a gente as perguntas de todos os nossos telespectadores. A próxima pergunta, João, é do Roberto, de Canoas. Ele quer saber o seguinte, qual o custo do Pix? Será similar ao valor de uma TED ou de um DOC? E daí, João? Então, boa noite, Roberto. Obrigado pela pergunta. O Pix para a pessoa física e para os microempresários individuais, o custo será zero. Então, isso é uma coisa bem importante. Mas, se a pessoa quiser fazer uma transação por Pix, por exemplo, numa agência bancária, o banco poderá cobrar. Assim como a gente faz hoje, por exemplo, solicita um extrato na boca do caixa, vamos supor. O banco cobra. Então, se tu fizer de maneira digital, o custo será zero. Mas, se tu fizer por telefone ou por numa agência bancária física, o banco poderá cobrar. O banco central está regulamentando isso ainda. Então, mas de uma maneira geral, no dia a dia, se tu fizer de forma digital, o custo será zero. Para as pessoas jurídicas, terá cobrança. E daí, cada banco vai definir suas tabelas de serviços, que vão ser liberadas provavelmente agora no próximo mês. Cada banco vai estar liberando sua tabela de serviços. Mas, na pessoa física e no microembedor individual, o custo será zero se realizado de forma digital. Quer dizer que, a partir de agora, não vai se pagar mais essa história. Se faz um TED, se faz um DOC, se paga. E com o Pix não vai se pagar mais. É isso? Exatamente. Vai continuar existindo o DOC e o TED, mas quem já tiver cadastrado o Pix e a sua chave cadastrada, não vai ser o custo será zero. Então, há uma tendência das pessoas migrarem, não vou dizer na sua totalidade, mas na sua grande parte, para o Pix, a médio prazo. Bom, já estou bem emocionado, já estou, sou um fã adepto do Pix. A dona Priscila, de Novo Hamburgo, ela diz o seguinte. Vamos lá, que agora tem os advogados do diabo também aqui, né? Se há tantas isenções e vantagens aos clientes dessas plataformas, como esses bancos se remuneram? E daí, João? Bom, boa noite, Priscila. A dona Priscila, obrigado pela pergunta de Novo Hamburgo. Hoje estima-se que esses serviços de DOC e TED representam até 3% de uma receita total de um banco. Como cada um vai estar se reajustando para recuperar essa perda de receita, a gente não sabe como eles vão, cada um vai estar montando a sua estratégia. Mas um grande volume de transações são realizados pelas pessoas jurídicas, pelas empresas. E pelas empresas, os bancos continuarão cobrando. Provavelmente um valor menor do que um TED ou um DOC, mas ainda assim elas vão estar cobrando das empresas esse valor. Então, essa vai ser uma falda. Tudo a gente não sabe ainda, né? Mas talvez uma parte seja até na própria pessoa jurídica. A próxima pergunta é do Alberto, que mora na cidade de Osório. E ele quer saber o seguinte, como o PIX poderá influenciar o aumento da concorrência entre os bancos? Obrigado, Alberto de Osório. Uma excelente pergunta aí. E isso é uma coisa bem importante, que é o impacto do PIX. Porque hoje, por exemplo, para te realizar determinados pagamentos, por exemplo, IPTU só pode pagar no banco XYZ. Convênio de água é somente no banco ABC. IPVA é só no banco Y. Então, muitos pagamentos têm que ter um convênio com o banco. E com o PIX não será necessário isso. Então, hoje, muitos bancos novos que estão entrando no mercado acabam perdendo parte da sua competitividade porque ele não pode receber muitos pagamentos. E agora, tanto bancos, bancos pequenos, como fintechs, empresas de tecnologia que trabalham também no segmento financeiro, eles vão receber PIX. Eles vão transacionar com PIX. Então, todas as contas poderão ser pagas em qualquer banco, em qualquer instituição financeira. Isso vai gerar o quê? Vai ter uma concorrência muito maior de operadoras oferecendo esse serviço. Então, mais bancos, bancos pequenos, fintechs, pequenas operações financeiras vão ter condições de estar recebendo contas, todas as contas através de PIX. Então, por exemplo, hoje a gente recebe a conta de luz. Também vai ter outra fonte de redução que pode ter de receita dos bancos. Porque hoje, quando uma operadora de energia emite milhares de contas de energia, ele paga um valor em torno de 50 centavos para o banco receber essa conta. Então, provavelmente que as contas vão ser emitidas por PIX, que vai ter um código, um QR Code, que vai facilitar também outras empresas que estão recebendo. Vão ter mais empresas no mercado. Então, o mercado vai ficar mais competitivo. E a tendência de um mercado mais competitivo é que as taxas reduzem ainda mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que vem da cidade de San Leopoldo. Eu não sei se deve ser Saskia o nome. Atualmente, tem outros países que têm sistema de pagamentos instantâneos, como o PIX. Tem, João? Tem. Boa noite. Acho que é Saskia, de San Leopoldo. Hoje já tem... Começou lá em 2016 com 15 países. Hoje já tem mais de 50 países que têm essa modalidade de pagamento instantânea. E o Brasil se baseou basicamente no modelo que tem na Inglaterra e na Índia. Então, já existem mais de 50 países, mas o Brasil, o Banco Central, se baseou principalmente no modelo da Inglaterra e da Índia para aplicar aqui no Brasil. Claro, com alguns ajustes, né? E tal. Mas já existe em outros países também. Então, tem muitos aprendizados, né? Já de outros países que o Brasil está fazendo agora que vai errar, vai fazer um produto muito superior. Já teve outros tipos de experiência em outros países. Então, a gente vai ter uma chance de acertar bastante aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil é uma das grandes referências em tecnologia bancária do mundo. Então, a gente pode falar isso que o Brasil tem um sistema bancário bem seguro. Ah, isso é importante que você lembre isso, João? Porque os telespectadores normalmente não sabem disso. O Brasil tem um dos maiores sistemas bancários do mundo. É isso? É isso mesmo. Mais importante? A tecnologia bancária é muito moderna. Que coisa boa. Isso é uma bela notícia. Pelo menos eu não sabia. João, vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje. Então, aqui. Quem pergunta é o Joaquim, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte. O que são as chaves... Ele e eu e todo mundo quer saber isso aqui também. O que são as chaves do PIX e quantas podemos ter? Bom, a chave é tipo um apelido que a gente dá para a conta. Uma forma, né? De um numerozinho ali que a gente vai estar passando para... Se alguém quiser depositar um dinheiro na conta do Machado, o Machado vai liberar esse apelido da conta dele e vai poder fazer a transferência. a gente pode cadastrar até cinco chaves ou cinco apelidos por conta. Então, se nós temos duas... Uma conta bancária no Banco A e outra conta bancária no Banco B, a gente vai ter... Podemos ter até dez chaves. Cinco chaves por conta. E na pessoa jurídica poderá ter até vinte chaves por conta. Mas, João, por que tem que ter vinte chaves ou cinco chaves por conta? Não, eu posso, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu posso dar um... Para os fornecedores, eu dou uma chave, um apelido. Para os clientes, dou outra chave. Então, tu pode criar chaves diferentes para públicos diferentes que tu quer fazer. Eu quero fazer... Se eu tenho um pequeno comércio em casa e quero receber... Eu tenho um sistema de terem entregue em casa. Então, eu vou dar... É para esse recebimento que eu vou dar esse apelido. Uma outra vantagem que também as pessoas também inibiam um pouco a concorrência. Vamos supor, eu tenho uma empresa e dou o meu número da conta, agência e conta para todos os meus clientes. Então, todos os meus clientes vão depositar na minha conta e já sabem os dados da minha conta. Então, se eu mudar de banco, eu tenho que informar todos eles que minha conta mudou, que eu não tenho mais conta naquele banco. Então, todo mundo tem que informar que minha conta bancária mudou. João, se eu tenho uma chave hoje no banco A e eu vou abrir uma conta no banco B, eu faço a portabilidade da chave para o banco B e não preciso informar os meus clientes que minha conta mudou. O João, precisamos encerrar, João. Tá bom. Então, tá. O João, em primeiro lugar, meus parabéns pela gravata, muito bonita e a cor, principalmente, é muito atraente. Muito obrigado pela sua presença aqui. João, volte sempre. Agradeço, Machado, a oportunidade. A gente conseguiu hoje passar bastante informação para o público sobre essa novidade do sistema financeiro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estarei de volta amanhã aqui às seis horas da tarde para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.